A minha primeira formação em psicoterapia foi em psicodrama. E ao fazer o meu trabalho de conclusão de curso, eu apresentei toda a questão do trabalho corporal, da mobilização, da consciência pelo movimento. Fiz um curso pela New York University com a Ilana Rubenfeld, que foi da primeira turma nos Estados Unidos formada pelo Feldenkrais. Ela também é psicóloga, ela era assistente do Peirce, criador da Gestalt. E ela tinha um curso que estava rolando e eu fui fazer aulas com ela. E a primeira aula que eu fiz era uma aula de Feldenkrais, e eu não sabia. Eu saí de lá encantada com o que ela tinha feito. Escrevi para o Feldenkrais para saber se eu tinha como estudar com ele. Isso era 82, 83. Aí recebi uma resposta através do Jerry Carson, que na época era o secretário dele, era um profissional ligado a ele, e ele fazia o papel de assistente dele, de secretaria, tudo isso. Era uma pessoa muito ligada a ele, uma pessoa hoje em dia, um dos profissionais mais reconhecidos em Feldenkrais na comunidade. E fiquei sabendo que iam ter dois treinamentos, um em Santiago e um no Canadá. E no Canadá me pareceu melhor para mim, mais interessante. E aí acabei indo para o Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, eu disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu conheço o trabalho através da Ilana. O que será que é isso? O treinamento já vinha avisado, o Feldenkrais eu não sabia, já estava bastante doente nessa época, tanto que ele faleceu no comecinho do meu treinamento, e o treinamento já estava montado para ser convívio, porque ninguém estava preparado ainda naquela época para substituir as aulas que o Feldenkrais dava. O próprio Jerry tinha feito todo o treinamento de Amherst, que foi o último treinamento que o Feldenkrais deu, foi gravado em vídeo. Então foi assim que foram feitos esses primeiros treinamentos. O Feldenkrais dava aula nos quatro primeiros meses, através dos vídeos. Tanto é que muita gente acha que eu o conheci, porque eu falo nele como se ele tivesse sido meu professor ao vivo. Eu sou mais ou menos, eu fico entre a terceira e quarta geração, aí não sei dizer muito bem. Então era muito recente no mundo todo o trabalho do Feldenkrais. Naquela época os treinamentos eram dois meses direto por ano. Eu ia em julho e agosto, ficava direto no Canadá. E eram três anos e meio, quer dizer, na verdade. Bom, a inteligência e o conhecimento dele é uma coisa extraordinária, um gênio realmente. Ele era engenheiro e físico, doutor na Sorbonne, trabalhou com o casal Currier, trabalhou em projetos atômicos, foi diretor do departamento de eletrônica em Israel. Então era um homem que vinha da física. Por outro lado, foi formado pelo criador do judô, porque ele mesmo já tinha se interessado, já sabia um pouco de artes marciais. Quando ele estava fazendo doutorado na França, conheceu o cano. Incorporou isso, criou um dos primeiros clubes de judô. Depois, como com a mente cientista dele, ele era um livre pensador, e estudou toda a neurologia que existia na época, o começo das grandes descobertas do cérebro. Ele estudou vários psicólogos. Ele gostava de falar, gostava de argumentar. Era um polêmico, um polemista. Então acho que são essas as coisas. Gostaria muito de tê-lo conhecido, mas às vezes dou graças a Deus de não ter conhecido. Hoje em dia eu tenho refletido bastante. Ele com 14 anos é um homem feito. Hoje em dia a gente pensa num jovem de 14, tem a impressão que é toda uma outra experiência mesmo de vida. Ele vem sozinho e, enfim, logo se engaja em Israel, trabalha. Não deve ser fácil você atravessar da Ucrânia, chegar na Palestina. Em 1904, ele nasceu em 1904. Isso era 18, era logo depois da guerra. O raciocínio dele, que para mim é um raciocínio psicológico. Não é um raciocínio motor. Ele usa o motor para promover desenvolvimentos de personalidade. Não no sentido terapêutico, mas no sentido de desenvolver as potências pessoais. Principalmente no que ele fala, que a função motora, ao sofrer uma reestruturação na função motora, você abre um espaço enorme de reestruturação em todas as outras áreas da personalidade. Principalmente na área do sentir e do pensar. O pensamento do Feldenkrais é bastante complexo. E ele nunca fechou o pensamento. Então, eu brincava com uma grande amiga minha que fez Holfen, na mesma época que eu. Quer dizer assim, eu queria ter 10 lições para dar. E naquela época, o Holfen era bem as 10 receitas da doutora Aida. Morria de inveja. Tanto é que eu acho que um pouco transformei o livro Consciência pelo Movimento nesse norte. As lições, eu sou, acho que, bastante rígida. Eu sigo ao pé da letra. Mas é a leitura que eu faço delas que eu acho que é diferente. Eu sempre disse, Débora, que eu não trabalho com corpo. Então, todo mundo me arregava com o olho desse tamanho. Então, eu digo, eu não trabalho com corpo. Agora, não é invenção minha. O Feldenkrais também dizia que ele não trabalhava com corpo. Não fui eu a inventora da coisa, entendeu? Eu trabalho com corpo. Estou interessada se o corpo é flexível ou não. Tenho o mínimo interesse. E ele falava, mas ele pode falar. Eu não posso. Como eu sou psicodramatista na minha formação, lá embaixo, todo mundo sabe que algum movimento vai fazer. Mas aí tem clientes que eu trabalho tudo só na percepção mental. Eu não faço movimento real. Só que eu acho que a percepção mental é um movimento. E hoje, já existiam fundamentos para isso. É por isso que o Feldenkrais diz que ele não trabalha com corpo. O Feldenkrais trabalha com o movimento, parte do movimento voluntário. E ele pesquisa o que no movimento voluntário serve a pessoa para ela impedir a realização das potências dela. Então, são conexões que vão desde a parte concreta até a parte neurológica. E a questão, como eu vejo, o pensamento do Feldenkrais é expandir a sua capacidade de pensar o movimento. É como você pensa o movimento. O fazer está a serviço de pensar. E pensar cada vez mais minimamente. Então, é você construir uma percepção clara do movimento no espaço. O exemplo que eu sempre dou para as pessoas, que quem muito provavelmente fazia isso, era o Nijinsky. O Nijinsky se preparava pensando. Ele sentava e ficava duas horas sentado pensando nos saltos, nos movimentos que ele ia fazer. E o que me interessa muito, particularmente, é que sentimento é um movimento também. E aí, como é que a gente lida com os sentimentos? Como é que a gente desenvolve os nossos aspectos mais profundos mesmo? Os nossos sensos éticos, estéticos e como a gente atualiza isso? Eu acho que o trabalho todo do Feldenkrais sobre o imaginário, que está muito bem descrito no relógio pélvico, que todo mundo pensa que é para trabalhar pélvis, mas é para trabalhar, do meu ponto de vista, trabalhar as relações entre o imaginário e o movimento. Essa parte do trabalho do imaginário do Feldenkrais tem muito uma coisa que leva. E ele dizia, vocês acham que a reza não tem função? Ela tem uma função orgânica. Ele mesmo me parece que era um ateu, conhecia muito porque vinha de uma família de rabinos, mas ele mesmo me parece que era ateu. E o que limita as nossas escolhas aí dentro do raciocínio do Feldenkrais? É quando as emoções vêm muito fortes e tendem a dificultar a sua visão, a sua capacidade de observar o ambiente e fazer escolhas imediatas, rápidas, sem perturbar a qualidade dos seus movimentos. Ou seja, sem perturbar a qualidade da sua ação. Dor e ansiedade são muito colados um no outro. A dor, em geral, ela piora muito pelo medo que a pessoa tem de ter dor. Ou seja, e o medo se revela como uma certa ansiedade, que ela controla ou não controla. Como é que você se protege da ansiedade? Como é que você se protege da dor? Vamos vendo, vamos indo. E que tensões vêm junto. E tensões aí, é a tensão muscular mesmo, nesse sentido, é perceba como é que você se tensiona. Muito provavelmente, ela passa o tempo todo ao andar por pontos de descanso, que ela não percebe. Por pontos de alívio, de conforto. Então, é trazer o psiquismo dela, a capacidade dela de raciocinar, de aprender, para esses momentos que acontecem o tempo todo no movimento. Em última instância, eu acho que é o modo como ela coordena muito fisicamente e psiquicamente, emocionalmente, as relações tempo e espaço. Então, você está confortável onde você está sentado? Como é que você está? Em geral, com a pessoa que chega com dor, diz assim, ah, é porque eu não sento direito. É um prato cheio, para quem trabalha com o Feldenkrais, né? Porque ele começa com isso, que é uma boa postura. Ah, tá, você não senta direito. Então, sente direito. Vem aquilo. E aí, é confortável? Não, completamente desconfortável. Então, vamos ver. O que é confortável para você? E o Feldenkrais, nisso, é muito generoso. Porque qualquer posição é boa, desde que você saiba o que você está fazendo. E saber o que você está fazendo não é intelectualmente, é uma vivência. O toque em Feldenkrais é um suporte de linguagem. Ele não é um toque. Ao tocar, você está dando informações para a pessoa, para o sentimento dela. O momento em que a gente descobre que eu posso estar me achando gorda, magra, o cabelo está pintado, não está pintado. Tem uma hora que vem uma sensação profunda de que você é muito bonita, de que você é muito esteticamente, uma perfeição estética. Você diz, gente, por que não está sempre aqui? A gente tem agora um grupo de internet, né? De pessoal de Feldenkrais. E eu levantei da aula aqui, uma aula simples, simples, de desenhar o corpo, assim, pela impressão sensorial. Eu levantei, eu estava me sentindo assim, deixa comigo que eu dou conta do mundo. O que vocês querem? Eu dou conta do mundo. Está lá em mim, né? Está disponível. Como é que eu faço para me apropriar disso? E a função política, com certeza, o próprio Feldenkrais falava que a maior dificuldade do ser humano é lidar com o instinto agressivo, com a agressividade, com o impulso agressivo. E que os grandes homens, na opinião dele, que superaram isso, superaram pela generosidade, procurando melhorar e serem mais generosos e não suprimindo o impulso agressivo. Aprendendo a lidar com o impulso agressivo, talvez por ser um judoca, um professor de judô, tinha isso muito claro. Ele tem um livro super interessante, que é Unarmed Combat, não tem em português. É Combate Desarmado. Então, ele era um homem de briga, formado paramilitarmente. Então, ele tinha opiniões algumas difíceis da gente, mas boas para refletir. Ele dizia que se você não quer matar alguém, você precisa aprender a se defender e aprender a matar. Só nesse nível que você não mata por impulso, porque aí você tem escolha, você pode escolher se você quer ou não quer. E ele fez parte das milícias do Haganah, né? Ele fazia parte, ele era, por ser jovem, forte, conhecer um pouco de artes marciais, ele era da equipe que ajudava a defender a população. E esse livrinho dele, ele começou a fazer lá nessa época, o Unarmed Combat, ele fez porque ele observava que as pessoas tinham duas respostas frente ao ataque. Uma era de se proteger e a outra de avançar. Então, ele dizia que a gente precisa saber o que você faz primeiro quando você é atacado. Você se defende ou você ataca? Que esse talvez fosse o conhecimento mais profundo que cada pessoa podia ter de si própria. E a partir daí, você começar por aí. Não é brigar com a sua natureza. Não é brigar com a sua natureza. Não é brigar com a sua natureza.